Porra, essa foi desapontador, velho, jurado que a gente tinha feito, velho, claro, mano, a gente tava desde o começo, velho, com certeza foi a porra da galinha que morreu no começo, lá, pra alguma parada random, velho, bom, daqui eu já vou começar, já vou começar largando aqui, beleza, eu não tinha organizado, para de me tacar porra, bolsãozinho, maldito, pô, pior que eu tomei uma ganchada aqui, perdi dois tiros ridicos, três tiros ridicos, Eita, mantém, que acabou aqui, ah, que acabou também, fudeu, fudeu, ah, eu matei, velho, nossa, eu matei aqui também, mas, contou como dois, Bate um desânimo quando acontece isso, logo no começo da partida, né, porra, ainda mais que agora a gente tem mais esperanças nessa vida, né, tá jogando bem pra caralho, Cara, eu não queria dizer nada não, mas o treinozinho que você fez lá, tá tudo perfeito, né, não é? É, hereh, he he É, o que, se fala Acabou aqui Uhu, tentar segurar o máximo aqui Acabou aqui também Vamos lá no fim que correu pra você Eu não acredito Pior que ele não apareceu pra mim Ele voltou Ah galinha aqui Vamos fazer ponto então Já tomamos no cumbia Vamos, vamos, vamos pegar o second time E tentar manter Olha o pedaço do fuzil Vou atacar esse lance menor Eu acho que a gente pegou pouco bonus time Eu não peguei com ele nenhum Ah esse cara morre com 1500 tiros Dei dois tiros do cara O foguinho né É É o foguinho eu nem tento nem nada não Só eu fio As balas nele Caralho que escassez de zumbi mano Até eu gosto com ele O que é que é? Ficou Um, o que é? nossa crítica aqui o outro lado disse que eu pego mais um Nossa, olha o cara do estudo. Toma um porradão de Street Fighter aí. Esse aqui morreu com tiro na bunda. É um grandão aí perto. Até agora ele não apareceu aqui não. Não, ele tava bugado aqui. Peguei ele. Boa. O que você fala, velho? Sai! Boa. Peguei ele. Nossa, fazio. Eu escuto muito zumbi perto e não vejo nenhum, mano. Hehehe. Aí eu carreguei. Não. Ah, esse zumbi me travou, é sério, velho. Tá ali na minha frente, velho. Tá ali uns que tinha, pelo menos. E aí... Não. 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 a minha frente a uns que tinha pelo menos eu entendi que ele tira o que morreu a nossa caguei aqui velho tá precisando de munição ver na hora posso boa o pior que eu acho que o eu queria o tiro por causa de uma coisa vale e zumbi grandão na hora que pula e abre as pernas na hora que ele abriu as pernas atirei e aí o meu irmão escutando por perto não sei se é perto de mim eu matei já ah matou o caralho nossa era dois então a puta já virou largando é normalmente eles fazem isso mesmo acabou o zumbi comigo acabou também caralho 84 nossa ainda fomos combo longe pra caramba nem imaginei que a gente fosse ter um combo alto pois é velho nossa tem um bônus time aqui ainda caralho de mim mesmo zumbi vim pra cá que é onde tu nasceu aqui 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 olha como é que esse aqui não morreu tudo isso ó agora eu pego paulo eu pego cada pego tem um o zumbi tá fahren com a perna つ que Olha isso, mano. Olha isso, mano. Acabou com munição geral. Acabou com munição geral. Olha isso. Ganhamos matando a garainha agora. Na flecha. Puta que pariu. A partida foi uma merda e a gente foi bem. Essa é a questão, né? Porque foi toda confusa desde o começo, perdendo combo pra caralho e ainda assim pontou uma beça. Pois é, o final ainda diz como é que a partida foi tão conturbada, velho. Uma bagunçada. Pois é. Uma bagunçada. Uma bagunçada. Uma bagunçada. Uma bagunçada. Uma bagunçada.